E aí Vocês vão se encontrar com o NPD O Melin foi estranho O Melin é outro vídeo do jogo Já fazem meses que a nossa vista está sendo atacada Na verdade, os caras não fazem nada Os pites de socorro foram ignorados pelos países vizinhos Vocês vêm aqui pedir link Felizmente, eu falo agora ação de todos vocês Só isso eu tinha ouvido e não aceito Você tendo a mão parada antes de ver essa vila Terroristas? Por que eles me matiam logo? Sabe quem está falando também? É um Cara, com certeza Tem algum momento que eles vão afirmar Todos são uma grande máfia Quem vê É o mesmo Isso é um apelo Obrigado Estamos esperando Não me mandar eles Se é, eu vejo a expressão de um guia após o cara com o velho. O Guia falou, ninguém me ajudará. Por ser que usar alguma letrinha da vontade de nosso serviço assim. Como é que o Guia vai estar no D? Mas não pra fazer caridade, as Guias e a gente sigam e nem estão em risco. Ah, olha, parece que o momento certo chegou o banco. Isso é um discurso muito bonito, me chamo Malika Sharma. Obrigado, Srta. Sharma. Poderiam ir direto ao ponto de um jeito de discutir. Matilha. Vamos no local privado. Eu gostaria de falar. Quis entrar na agência Igor de segurança privada e gostaria de oferecer nosso serviço. Sabemos o perigo que a Matilha representa. Não foi esses soldados altamente treinados capazes de resolver problemas muito tempo. Inclusive, podendo fazer a proteção do senhor. Pode estar na mira de alguém neste momento. Segurança. Entendam? Homem forte. O que ele quer dizer? Parece que alguma brincadeira do destino acabou nos traindo. Também. E eles? Igualmente talentosos. Você de fato é um homem forte. É com. Mas é apenas um homem. Enquanto a dia tem vira-lata em todos os lugares. E o que quer em troca? Sabemos que o senhor possui um artefato antigo. Eu apenas quero estudá-lo. No laboratório. A triga sagrada seria uma desonra. Todos os dias morreram por ter gente. Eu tenho que ficar com ela para sempre. Pode garantir que a senhora é bem cuidada. O Matilha não teria mais muito tempo a invadir o seu guarda-arejo. Cada um sofreu aqui com a Matilha e pedimos acabar com ela. Eu quero suas vidas para salvar seu público e acabar com o mal maior. Faremos todo o processo legal para registrar o artefato de sua vida. Isso é apenas uma atuação decorada para pesquisas arqueológicas. Primeiro eu quero ver a força de vocês. Depois negociamos o resto. Foi feito para esse mês. Vamos. Escolhi quem ganha. Não, espera. Precisa provar sua capacidade. Especial de vencer. Caralho, é isso? Vamos a pegar dele, senão. Caralho, tem que morrer dele, não? Ele não tem smasho. Caralho, tem que morrer dele, não tem que morrer dele, não tem que morrer. Caralho, tem que morrer dele, não tem que morrer dele, não tem que morrer dele. Caralho, tem que morrer dele, não tem que morrer dele. O que é isso? Esse cara não cansa? Juno de pé, é um chefão por acaso? Vamos ter que lutar contra ele ao mesmo tempo. Já vi o suficiente. Se você é admirável. Podemos conversar. Malika! Eu acho que a Malika está ferrada. Também toda essa bagunça que está fazendo acabou nos unir. Malika e NG parecerem muito fortes. Também loucos de nós. Acho que agora que você falou, acho que nunca vi uma posição tão forte. Os poderes estão ficando cada vez mais comuns. Nós estamos nos envolvendo mais. Jesus Bust. Eu achava que as relíquias antigas eram chave para os poderes. Você despertou seu desenvolvimento com elas. Se bem que você meio que roubou várias. Talvez esse contato tenha sido o suficiente. É menos de nada que a Judi a descobrir o real motivo desses roubos. O Chack era só para vender. Mas será que tem a ver com a lenda de mitologia? A escrita da Ghost é mais ou menos isso. Foi o motivo de entrar em contato com a Malika. A destura para a pesquisa é preciso descobrir que ele possui algum tipo de magia. Sinceramente para mim tanto faz o motivo. Eu só quero acabar com o Ekto. Sim, o Siren fazendo tudo isso para reunir as funções fortes que o Siren para o Ekto lutar. Não tenho nada mais. Seria isso? Ou seja? Vigério! 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 Tipo, o ataque dele dava muito mais dano que eu. Era um ataque que dava 20, o dele dava 60. Também eu tentando...